Pesadinha Então o Mirante, ó, lindo Mirante é legal Não penso nada ainda Não, o Mirante é o Bonapuceca O lugar mais bonito que eu fui É o Mirante O Casteliano, o Vila, as costuras Mesmo? Muito alto, né? Aqui, o Vale, assim, ó É o mais bonito Também acho É 600, não, não é muito, não? Não, não é muito, não Porque é 600, é assim, ó Entendeu? É uma pancada só, né? É É, cheio de pedra Brabo É, de manhã, lá dentro de manhã, né? É, de manhã, ele tá indo cá Chegar, chega, mas Não, 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 não Então, a gente vai dar igual